Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com sites de comunicação pelo país, o cantor Belo, foi preso nesta quarta-feira pela Delegacia de Combate às Drogas, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por ter realizado uma apresentação com aglomeração no Complexo da Maré, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Como o evento foi em uma escola estadual do Parque União e não teve autorização das autoridades de saúde, a polícia também investiga a invasão ao colégio. Além de Belo, os dois sócios da empresa que organizou o evento também foram alvos de mandados de buscas e apreensão. O homem, que supostamente seria chefe do tráfico de drogas na comunidade, também foi alvo da Polícia Civil. A realização de eventos, festas e apresentações musicais estão suspensas no Rio de Janeiro desde o início da pandemia. O que você achou da atitude do Belo? Deixe nos comentário. Nos vemos no próximo vídeo.